A lona, por que você me deixou na lona? Brigamos feio e foi um porfé E você foi beber no bar Eu amanheci e foi lá no cabaré Só fui dar valor quando eu te perdi Paloma, te viro com o outro lá no bar do Didi Deberam me dizer, não quis acreditar Foi duro te ver, Paloma, com outro cara em meu lugar Maldito o dia em que a gente brigou com o centro Naquele bar Com poucas taças de vinho recebeu carinho E com o outro foi se deitar Se foi por vingança, eu não sei Eu só sei que ainda te amo Aquela pernoite nunca aparece E eu quero pra mim No fim, perdi você por outro homem Paloma, por que você me deixou na lona? Brigamos feio e foi um porfé E você foi beber no bar Eu amanheci e foi lá no cabaré Só fui dar valor quando eu te perdi Paloma, te viro com o outro lá no bar do Didi Veram me dizer, não quis acreditar Foi duro te ver, Paloma, com outro cara em meu lugar Maldito o dia em que a gente brigou com o centro E entrou naquele bar Com poucas taças de vinho recebeu carinho E com o outro foi se deitar Se foi por vingança, eu não sei Eu só sei que ainda te amo Aquela pernoite nunca aparece E eu quero pra mim No fim, perdi você por outro homem Paloma, por que você me deixou na lona? Brigamos feio e foi um porfé E você foi beber no bar Eu amanheci e foi lá no cabaré Paloma, por que você me deixou na lona? Brigamos feio e foi um porfé E você foi beber no bar Eu amanheci e foi lá no cabaré Paloma